Tá quase, ó, eu tô espiando aqui, tá quase. Vai ser de quê, a pé? Brinquedos. E o que você espera que tenha lá dentro? Brinquedos, cactos e fumes, esculentos. Eu tô feliz e agora eu tô brincando. Que lindo! E quantos aninhos você tá fazendo? Cinco! O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virar? O que importa se alguém tá gostando? Gostou? Tá muito feliz? Sim! O que importa é aqui e agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar? O que importa é ser aqui e agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar? Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou, o que importa se vai decolar O que importa se escorregou, o que importa é se levantar O que importa se a noite esfriou, o que importa é saber amar O estado contente da mente depende somente de acreditar O estado contente da mente depende da gente, é só acreditar Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte